Olá, my little friends! Hoje nós estamos aqui para mais um episódio dessa série maravilhinda, dessa série tão adorada neste incrível canal chamada Rei Pirata. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com o amigo e muito mais do que muito importante, bom dia, pois hoje o dia está lindo, o dia está belo. Hoje é um bom dia, então digo a todos os telespectadores, bom dia. Você estragou toda a minha surpresa, todo o ensaio que eu ia fazer agora, camuflando a pessoa secreta. Tipo assim, eu sei que você está no título, só que eu tinha que fazer aquele negócio. Estou no título na thumb e ele quer fazer suspense. É, e eu estou tudo cheio de pó porque eu usei um moletom. É caspa, galera. É caspa e ele não quer falar, está com vergonha. Não, galera, eu vou falar a verdade. É piolho e eu peguei da Laura. Piolho branco? É. É lêndia, lêndia. Bom, mas meus amigos, hoje estamos aqui... E por que você ainda está se perguntando, o que a Laura está fazendo aqui? A Laura já é pro player, já? Pro player de milênios. E, inclusive, o que ela está fazendo? Gente, ela foi hackeada... Estou brincando. O quê? Ai, que susto! Não vou mentir, não. Não vou falar mentira. Bom, é o seguinte... Não, não vou falar mentira. É o seguinte... É o seguinte... Lauritia é esta pessoa, esta donzela. Ela voltou... Olha, os anjos do céu ouviram. Os anjos cantam o nosso amor. Laurinha voltou... Voltou da onde? A gravar Blocks Fruits. Graças a bom Deus, ela voltou e, tipo assim, ela está aqui presente diante de nós. Cara, eu não acreditaria que esse dia ia chegar. Eu sempre falei assim pra Laura. Amor, quando você vai voltar? E ela não falava nada. E ela assim, não, amanhã... Assim, gente, tipo assim, né? Agora ela vai pegar firme. Ela vai voltar. E por isso que ela está hoje aqui. Eu só falei assim, entra, minha filha. Ela, na verdade... Estou sabendo muita coisa. Ela, na verdade, tipo assim, foi uma coisa que eu aproveitei. Porque ela foi gravar o vídeo pro canal dela ontem, né? Tipo assim, enfim. Mas ela acabou não entrando de novo. E como ela queria gravar com o Nicolas e o Teus, porque os dois são duas antas e não param ainda. Eles estão no segundo mundo, então a Laura estava aqui. Então eu falei, amor, entra. Porque hoje, Laura, você vai ser desafiada. Você vai ter o desafio. Que desafio, peste! É assim, gente. Antes de tudo e mais do que nada, vamos demonstrar o apoio aqui do pessoal. Vamos lá no canal da Laura. E já... Gente, já se inscreve lá se você não é inscrito. Ativa a notificação. Vai lá... Posso falar uma coisa? Hã? Faz seu apelo. Isso, é o meu minutinho de apelo. Eu fiz esse com o Nicolas no meu vídeo. Eu vou fazer o meu minutinho de apelo, ó. Todo mundo. Porque eu tenho um canal, Laura. E o Nicolas tem um canal, o Nicolas. Não, o meu é Lau, né, amor? Lau Maluf. É. E o do Nicolas é? É pistache. Não, é Nicolas. Desse jeito estranho que é o meu... Toro bandido, toro bandido. Com Y, dois Ls. E quem for lá no meu vídeo comentar no meu vídeo, que veio pelo vídeo do João, eu vou dar coração e o Nicolas vai dar coração. E quem for no vídeo do Nicolas e comentar, porque o Nicolas vai postar Blocks Fruits. Será? Eu não sei se eu podia falar. Vai. Eu... Mentira. 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 Não sei. Nicolas, fale. E comprometa com o público. Tentarei. Não, não é... Brincadeira. Eu postarei. Ele vai postar, gente. É... E daí vai lá no vídeo do... Ahn... É... Sim... Obrigado. O quê? Deixa eu matar. Obrigado. Pode falar seu apelo. E quem for no vídeo do Nicolas e comentar, vai ganhar coraçãozinho do Nicolas. E... Vai ganhar coraçãozinho meu. Vocês vão comentar o quê, Nicolas? Dê uma palavra... Por que você tá careca, Nicolas? Ah, Laura, estrago toda a surpresa. Tá me escondendo até agora. Bom dia. Comentem bom dia. Isso! É, bom dia. Comentem bom dia. Vocês vão ganhar coraçãozinho. E vão prestigiar o primeiro vídeo do Nicolas, que tá muito bom. Bom, mas... Gente, o que... A Laura e Tia... Eu poderia... Eu poderia muito bem ter entrado na minha outra conta, ter paproseado com a Laura, ter feito uma brincadeira com ela, mas eu decidi dar uma cutucada. Sabe aquela cutucada? Sabe quando a pessoa tá muito acomodada, que você precisa dar um chacoalhão? É... É isso mesmo. Amorzinho, que level você tá assim? Só pra... Só pra me ouvir. Não vou falar. 1.650. Não! É 1.650 mesmo? Como sabe. Não é. Não, mas eu sei que é 1.600 e alguma coisa. 1.605. É... É... A Laura, ela tá level 1.605. Gente, tipo assim... É... Basicamente, eu atualmente estou level 717 nessa conta. Na minha conta, onde já tá mais zica, mais opada, lá eu sou level 2.002. E assim, amor... Por isso que eu queria desafiar você. Eu queria fazer uma aposta com tu. Oh, meu Deus. Tá, fala. Na verdade, é uma aposta que você não tem como você recusar. Você tem que aceitar. E o negócio é o seguinte. Não, ó... É pra você desacomodar e... É tipo assim, uma coisa que vai ser boa pra mim... Boa pra mim não, né? Tipo assim, mas boa pra quem assiste o vídeo e boa pra você. Ah. Assim. Você tá level 1.605, o level máximo é 2.100. Faltam aí 500 levels... Pra ser mais exato, 495 pra você pegar level máximo. É. E também... Olha que coisa legal. Faltam 700 e tarará levels... Pra mim pegar e ir pro próximo mundo. Se eu alcançar o próximo mundo e você não tiver pegado no level máximo, você vai ter que dar uma Game Pass pra mim e pro Nicolas. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Tudo. É que você... É que a gente... É meio que a gente upar junto. Então se a gente conseguir upar, você tá lascada. E se você... E se eu conseguir antes que você? Não, acontece nada. É porque você tá acomodada. Ai, que desafio mais cocô. Não, quero alguma coisa. Já ganhou uma Game Pass. O Nicolas te dá uma Game Pass. Uhul! Não, peraí. Agora o que eu tenho a ver com isso? Uai, na hora de ganhar. Sei que isso ficou bem feliz, né? É. Na hora de ganhar, ele tem tudo a ver com isso. E agora de perder, não tem nada a ver, né? Eu só sou vencedor. Nunca fui perdedor. Uhum. Mas isso só depende dela. Não depende de mim. Então, se eu não conseguir, eu tenho que dar uma Game Pass pro João e não pro Nicolas. Não depende dele. É pro vídeo isso. Não. Negativo. Não. Ó, eu te dou um presente. Eu não vou falar o que que é. Não vou entregar o ouro. Mas eu vou te dar um agradinho. Um agradinho. Tá bom. Um agradinho. Porque, gente, é uma vergonha. É uma balbúrdia isso. A Laura, até hoje, não pegou nem a Venom. Inclusive, eu vou girar minha frutinha. A Laura, até hoje, não pegou nem o Haki V2. Ela nem pegou o Haki colorido. Não. Mas, gente, eu peço pra pegar isso, as coisas aí, há muito tempo. E o João não me ensina, não me leva pra pegar. Isso daí você tem que concordar comigo. Não. É porque eu sempre falei pra Laura. O P, eu te levo. É o quê? Eu falava upi e eu te levo. Não, você não falava isso daí, não. Falava. Então, upi que eu te levo. Bom, vou girar minha fruta. Eu vou... Eu vou girar também. Quem vai comer minha fruta que eu peguei? O Nicolas. Eu posso até comer. Tá, o Nicolas come. Você comeu a minha? Não. Depois não tem como upar meu filho. O Nicolas tá enjoado. Tô, correto. Tô, correto. Peraí, peraí. O Nicolas, ele tá enjoado. Ele tem a fruta do Robux, eu sei. É, então... Gostique. Não pode fazer nada. Ó o que eu peguei. Ó, ó, ó. Chama. Aham, chama aquela, vem. Ai, eu vou dizer uma coisa. Chama. Chama, chama. Então, eu vou guardar. Eu tô pegando as frutas agora, amor. Se é uma fruta legal, você guarda aqui no baú. Porque depois você pode usar. Não fica mais arrugando fora. É, tem várias coisas da atualização, rapaziada, que eu não sei. Não, tá totalmente desatualizada. E sabe o que que é o mais engraçado, vida? Que nessa conta aqui, eu já peguei a Shadow, que é a última fruta que saiu. E eu já peguei a Venom. Rodando? Rodando. Se fosse... Juro, juro. E você não deu pra mim? Uai, você não tava mais nem rogando. Nossa, beleza. Tá vendo, né, gente? Esse aí é o namorado que eu tenho. Gente, agora vocês têm que cobrar. A Laura não pode deixar nenhum dia... Porque senão, você vai ser rebaixado a Rei Pirata, viu? Deus me livre. É, porque você sabe qual que é o intuito aqui da série, né? O intuito... É, o intuito... Já esqueceu. O intuito é ensinar o noob a jogar o Nicolas. Deus me livre. O Nicolas... Não gostei da parte de noob, não. Ué, mas você é pró no jogo? Não. Então, é noob. Mas não é pra uma pessoa rebaixada do rebaixado. Não, não tem nada a ver. Noob é uma pessoa que não tem conhecimento sobre o negócio. E é ruim. Exatamente. E você... Você é ruim. Gente, ele... Ele... O Nicolas participa... Quantos episódios tem o Rei Pirata? Vocês têm noção, amor? Ah... Amor, bastante. Deve ter uns 15. E o Nicolas não sabe nada? Vamos... Faz um teste. Vamos fazer um teste. Vai. Vamos lá. Primeira pergunta. Você faz as perguntas ou eu faço? Pode fazer tudo. Qual é o nome do Haki que deixa a gente pretinho? Não vou lembrar. Eu só memorizei Haki. Próxima. Faz outra pergunta. Você sabe, amor, qual é? Gostei agora. Como assim? Deixa pretinho? É. Não sei. É, amor. Aí você se complicou. Ah, mas já é coisa assim. Eu não sei. Não sei mesmo. Mas eu não... Eu não... Eu não nego que eu não sou noob. Eu sou noob. Até hoje eu sou noob. É o Haki do armamento, galera. Ah, agora eu lembrei. Qual que é o Haki que faz quando a gente aperta E? Esse eu sei. Esse eu sei. Responda, Nicolas. Haki da observação. Haki da visão. É, é os dois. É os dois. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Próxima pergunta. Roda, roda. Quais... Nicolas, quais são os três tipos de fruta que existem? Eita, esse daí eu sei. É a... Para a Messia. Aham. A Logia e a Zoan. Aham, muito bem. O que que a Zoan faz? Eu posso dar um exemplo? Não, mas eu digo assim, essas coisas ele pode até saber, mas se você pede... Ai, Nicolas, me levam lá, onde eu faço isso? Ele não sabe nada. É, aqui no Novo Mundo é meio complicado, mas lá ele ainda sabia. Lá no outro mundo? É, amor, de localização. Não, mas eu tô falando que eu não tô falando que eu sou pró, que eu sei. Eu sou nube, eu tô falando que eu sou. Eu não sei as coisas. A questão é que o Nicolas, ele fala que ele sabe as coisas e tudo isso sabe. A Laura nunca negou esse lado dela, isso aí é verdade. Eu nunca neguei, gente. De localização eu sou ruim, de memorizar eu sou ruim. Eu não sei acertar os poderes nos bichos. Eu não sei matar os bichos. Eu não lupo. Não, se o pessoal já fala assim, já fala mal de mim, que tipo assim... E você? É, que eu sou o que mais joga. Tipo assim, eu não sou o melhor, mas eu sou daqui entre nós três, é o que mais joga. Tem mais horas, vamos dizer assim, de blocos fortes. Não, amor, você tinha que ver o pessoal falando assim... Ah, que injusto, o João ensinando o Nicolas, que não sei o quê. Aí o pessoal falava assim, relaxa, o João é horrível. E o que é bom, então? Ah, eu não sei. É que é aquele negócio, né? Eu nunca... Eu nunca fiquei treinando, tipo assim, pra pegar... Pra caçar a Balti Hunt, que é o que o pessoal fala, né? Pra pegar ali os negócios. Então, né? Eu sempre fiquei um pouquinho pra trás aí nos... Nos rolezinhos. Bom, gente, mas era isso. Queria dizer a vocês que a Laura, né? Ela vai voltar. Independente das coisas que vão acontecer... Gente, acompanhem lá. Incentivem a Laura. Porque assim, agora que ela ficou um tempo fora, ela provavelmente não vai relembrar de muita coisa. Então, a ajuda de vocês é bem importante. Porque depois, depois, teremos novos projetos aí. E eu quero... E aí, mano? E aí, vocês têm que incentivar. Porque aí vai ser vídeo no meu canal, no canal de Laura e no canal de Nicolas. Aí eu quero ver o Chicota estralar. Aí eu quero ver a Chiripoca piar. Bom, gente. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã, espero estar um pouco mais forte. Eu vou upar um pouquinho aqui. Vou ficar um pouco mais brabo no rolê. E, gente, é isso. Deixa aquele like, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fogo. E aí, gente. Tchau. Obrigado.